Muito bem minha gente, do SBT Sport, já estamos aqui 22 de agosto, fala Julião Neto, tudo bom? Tudo bom. Bacana, Jura Balboa. Tranquilo. Só te chamo de Jura Balboa? É, Jura Oliveira. É Jura Oliveira. Mas assim, bem, a gente ia conversar um pouquinho, mas vocês receberam uma ordem de São Paulo agora, vocês tem que viajar agora, né Juliano? Positivo, positivo, a gente sabia que isso aqui é só pra cumprir mesmo. Obrigado. E temos aí viajando já já, eu não vou, mas vai o Mike Carvalho, que não pôde vir justamente por esse motivo. Vai ter o que, uma reunião? É, vai ter uma reunião lá com o Petrobras. Petrobras no Rio, é no Rio de Janeiro. Pois é, deixa só falar aqui, só pra lembrar, esse é o Jura, se eu mentir, me corrija. Com certeza. Depois de 24 anos o Brasil não era campeão de boxe, é isso? Isso, é. Foi campeão no Azerbaijão. Isso, no Azerbaijão fui campeão mundial. Quem era o treinador? Era eu, o Matheus e... Parabéns. Fico com muito orgulho, com muita felicidade em divulgar, que aliás, a divulgação dessa academia do Jura começou aqui no SPP Esportes, são coisas que a gente vai fazendo assim aos poucos, com o seu apoio, tá certo? Um título que o Brasil não via há 24 anos e agora foi treinador da Seleção Olímpica também, tava lá. Isso, a gente tava lá. Você não subia no ringue por quê? Isso, é, porque eu fui pra parte de aquecimento e treinamento pra equipe que descia, entendeu? Perfeito. Então eu tinha que subir dois técnicos só e os dois técnicos foram Matheus Alves e Carlos, e João Carlos. É, mas você tava lá em Londres. Ah, com certeza, faz parte da... Quantos países, desde que você começou a ser divulgada aqui no SBT Esportes, desculpa a falta de... A gente pode parecer assim um pouco de arrogância, mas não é não. É de felicidade. A gente saber que um programa como este, que tá pendurado porque o Ibope vive ruim, mas consegue construir algumas coisas nessa terra. E a gente fica feliz de saber que a partir do SBT Esportes, aqui da beira do canal da 3 de Mar e do Guamá, surgiu um técnico olímpico. É verdade, essa oportunidade foi muito grande que nós tivemos aí. Campeão mundial agora com três medalhas olímpicas, duas de bronze e uma de prata. Isso é um orgulho imenso pro nosso trabalho que tá sendo reconhecido aí na seleção. E representando muito bem o... Não só o nosso estado, como o Brasil aí fora. Bacana. E quantos países você já foi, excelente? Eu, na verdade, nem me lembro mais quantos países, mas eu acredito que uns 26 países que nós já viajamos aí. E viajamos, vamos agora, dia 8, já tem viagem pra Equador. O Pan-Americano Juvenil. E dia de 15 a 20 de outubro, já tem o Mundial Juvenil também, que nós já vamos, com certeza, trazer mais medalhas aí pro nosso Brasil. Então passa aqui a luva pro microfone, pro nosso Julião Neto. Julião Neto, satisfação muito grande, a gente que acompanhou a luta de vocês desde do início. A tua academia tem quantos anos, Julião? Quantos anos? Tá, com 11 anos. 11 anos, né? Eu já conheço pelo menos 7, 8 anos. Por aí, né? Foi quase depois do início do SBT Sport. O SBT Sport tem 11 anos, você começou na mesma época. Enfim, Julião, como é que você foi perder pra aquele porto-riquênio, rapaz? Perdeu não, né? Deixou de ganhar, é diferente. Cara, infelizmente, eu senti muita falta do meu treinador do Jura, porque a gente fala que treinador faz muita falta e ele fez muita falta. Se ele tivesse, eu tinha certeza que eu não perdi aquela luta. Como todos vieram do COBE, da seleção, me parabenizar que eu não perdi nem o primeiro nem o segundo round. Infelizmente, os árbitros deram uma puxada pra ele, entendeu? Que eu mesmo achei que eu não perdi o primeiro e o segundo round. Aí já fui pro terceiro, dois pontos, é muito difícil de tirar. Eu sei. Então, aí eu fui pro desespero e ali mesmo eu perdi o terceiro round pra ele. Pois é, então quer dizer que é o contrário do futebol que dizem que treinador não ganha jogo, mas no boxe, então você admite que o treinador ganha uma luta. Ganha porque eu já comecei lutas em campeonato internacional perdendo. E ele do meu lado me dando, gritando comigo, falando, gritando no modo de falar. Eu sei. Faz isso, faz isso. Tem que lutar isso, tem que fazer isso. Então, vamos. Aquele mesmo, aquela... Aí eu, aquele incentivo forte. Então, de lá do cone, ele tá aqui, eu tô aqui, ele tá gritando de lá, eu tô ouvindo. Faz isso. Não, não faz. Aí eu fui, virei a luta. Os dois erros. Aí quer dizer, como o teu treinador que tava lá na luta com o Porto Riquênio, não era o Jura, portanto ele não conhece detalhadamente o teu forte, né, ou a tua deficiência, ou a deficiência do adversário, pra te dar dica naquele momento da luta. É por aí? Por aí, por aí, porque eles não me deram bem dizer quase nada, só falavam pra ir pra frente. É o que eles falavam pra todos, todos nós. É isso que eu também falo. Entendeu? Vai pra frente, pra dentro dele, entendeu? Só isso, entendeu? E não analisa o meu adversário, como ele analisa, olha, ele tá com a mão baixa aqui, então cruza aqui por cima, mete a direita aqui em cima, e ele pega muito no meu pé, entendeu? Nisso aí. E eu senti muita falta dele, eu fiquei com muita raiva de mim mesmo. Não, mas tudo bem, você é o vencedor, cara. Você é um grande exemplo, essa é uma vantagem do... Apesar das dificuldades que vocês têm, né, inclusive a gente sabe, eu sei da luta que você teve pra levar uma parte da seleção paraense, não tinha dinheiro, não tinha apoio, o Brasil indo pra Olimpíada, o Pará representado, inclusive tem o Mike Carvalho que não deu pra vir aqui. Isso mesmo, o Mike não... E eles não puderam ir pra Aracaju porque não tinha dinheiro, tiveram que fazer coleta. Pegaram uma moça lá que... Tinha que ajudar pra eles virem também, dêem uma força pros meninos que foram, sem dinheiro. Isso, você ajudou de lá de São Paulo. Ajudei de lá. Não, você tá em Londres já. É, mas só que eu ajudei também. Não, eu fui pro Campeonato Brasileiro. Ah, você foi pra lá. Eu fui, peguei o avião, fui pra lá, encontrei com eles, chegaram lá, quase em cima da hora. Eu falei com o presidente, o presidente falou que ia pagar a volta deles, só que não tinham dinheiro pra se bancar a volta, pra comer. Aí eu peguei e ajudei os meninos, entendeu? A panha, quer dizer, pega burro no ringue e dá fora do ringue também pra ser lutador, né? Com certeza, com certeza. Eu não... É. Foram lá, deram o melhor de si, trouxeram ainda seis medalhas. Pois é. Quatro de ouro, uma de prata e uma de bronze, entendeu? Pra você ver como... Agora, aqui pra nós não fala nada pra ninguém. Já pagaram as contas da viagem para Aracaju, que vocês trouxeram quatro medalhas? Não é preciso... Nem chamaram a gente lá. Não, mas digo vocês, já pagaram a conta? Nada, nada. Porque foi no cartão da vizinha. É, foi no cartão, eu que tô pagando. Ah, é? Eu que tô pagando o cartão. Entendeu? Pra você ver como é que tá o nosso voto do país. Ele não tá do Olímpico, né? A gente tem que tirar o que a gente ganha aos poucos, pra poder representar o nosso Estado lá fora, entendeu? Que nós não temos apoio de nada, na verdade. Isso eu tenho que retornar, porque eu me lembro que havia facilidade nessa direção. Isso é uma situação em que esses camaradas, eles são vencedores. São vencedores. Bom, você tá indo... Já tem luta no Equador? Já vai pro Equador? Não, não, não. Não, não vai. Eu vou só pra uma reunião mesmo agora na Petrobras, já tô voltando. Seguido, acho que quinta-feira, na tarde ou à noite, já tô por aqui, já. Bacana. Jura? Eu sei que vocês têm que arrumar... Aí o Mike Carvalho, que tá lá em Colacim, já tá indo pra um ponto. É, o Mike tá se arrumando lá, que ele falou que não deu. Mas sexta-feira a gente vai... A gente agradece aí pela oportunidade. Aí sexta-feira, quem sabe, nós três estaremos aqui. Eu que agradeço, rapaz, de ter a oportunidade de lidar com vocês e vocês chegarem... Título Mundial, chegarem numa Olimpíada, tá entendendo? A gente daqui aplaudindo. Um grande abraço, sucesso. Alguma coisa mais a dizer? Estela Pactadores, apoia esse rapaz aqui porque ele que dá apoio pra todo quanto é tipo de esporte, entendeu? Esse camarada aqui, ó, amigo, irmão nosso aqui, que vai ali nas favelas, vai ali fazer matéria. E então, assista o SBT Esporte que... Essa não tava no roteiro, não tava no roteiro, não tava no roteiro. Obrigado aí, olha. Mas não vote, amigo, eu não sou candidato. Veja o SBT Esporte, porque o nosso ibope tá ruim e a qualquer momento pode ser tirado do ar. E ele que dá apoio. Tô falando mesmo, é papo furado, os homens não gostam, mas é verdade. A pesquisa diz que o programa não presta. Mas vai pra Olimpíada, eu não entendo como é que é. É, pra você ver que nós temos aqui o primeiro... Obrigado. O primeiro... O primeiro... O primeiro... O programa que a gente tá...